Olá, eu sou Cid Cachorro Louco. Estamos aqui para mais um vídeo de acontecimentos do dia. Ontem, ontem foi dia 17 de maio. Hoje, dia 18. Estamos em 2019. Hoje é um sábado e vamos dizer para vocês algumas das coisas que se comemoram em 18 de maio. Muito obrigado por estar vendo este vídeo. Desde já, eu lhe peço, deixe seu like se você não conhece o nosso canal. Dê uma passada pelos vídeos. Dê uma olhada. E caso goste, inscreva-se e veja outros vídeos. Temos uma playlist com o nome de bonecos. Caso você goste, fique à vontade para assistir. Vamos ao dia 18 de maio. Dia das raças indígenas das Américas. Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Também, Dia Nacional do Petroquímico e Dia do Vidreiro. Temos também uma comemoração muito especial no dia de hoje. Hoje é o Dia Internacional dos Museus. A palavra museu, de origem grega, significa Templo das Musas. E já era usado em Alexandria para designar o local destinado ao estudo das artes e das ciências. Hoje, o International Council of Museums, a instituição que conserva coleções de objetos de arte ou ciências para fins de preservação ou apresentação pública. Os museus modernos foram criados no século XVII, a partir de doações de coleções particulares, como a de Grimani, a Veneza. Mas, o primeiro museu, como conhecemos hoje, surgiu a partir da doação da coleção de John Tredescan, feita por Elias Exmol, à Universidade de Oxford, conhecido como Exmol Museum, em 1759. O segundo museu público foi criado em 1759, por obra do Parlamento Inglês, na aquisição da coleção de Hans Sloan, que deu origem ao Museu Britânico. O primeiro museu público só foi criado na França pelo governo revolucionário, o Museu do Louvre, com coleções acessíveis a todos com finalidade recreativa e cultural. No Brasil, o primeiro museu data de 1862, o Museu do Instituto Arqueológico e Histórico Geográfico Pernambucano, em Pernambuco, é claro. Os outros museus brasileiros foram todos fundados durante o século XX, sendo o mais importante pela qualidade do acervo, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, fundado em 1947. Esta é uma pequena história do museu para você que acompanha o canal do Dr. Gore. Como já sabem, eu sou Cid Cachorro Louco. Num dia como hoje, seria aniversário de Carol Wojtyla, o Papa João Paulo II, falecido em 2005. O médico é o Cimar Coutinho, a atriz Mila Moreira, a jornalista e apresentadora Dóris Giese e o apresentador Edu Guedes. Num dia como hoje morreu o escritor, dramaturgo e teatrólogo Alfredo de Freitas Dias Gomes, em 1999. Napoleão Bonaparte coroa-se imperador da França, adotando o nome de Napoleão I, em 1804. E também, após 127 anos de inatividade, o Monte Santa Helena, em Washington, entra em erupção, matando 57 pessoas no ano de 1980. E para encerrar, as comemorações do dia de hoje. Temos, na religião, dia de São Félix de Cantalício, São João I e São Leonardo Murialdo. Como o braço do Gore já está ficando cansado de me segurar, ficamos por aqui, com os acontecimentos do dia 18 de maio. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção e até amanhã.